Nossa, que calor, né? É, tá muito calor. Tá muito calor. Nossa, eu tô... Olha, que terrível o calor. Eu também, tô terrível. Tô quase morrendo de calor. O que você acha? O que a gente tem que fazer pra... Pra... Refrescar? Já tive uma ideia. Vamos fazer um ventilador. Hum? Ventilador? Aham. Então vamos fazer um ventilador. Que tipo de ventilador vamos fazer? Eu vi na internet que eles fizeram um ventilador sem hélice. Sem hélice? Aham. Será que dá pra fazer? Acho que sim. Então vamos fazer um ventilador. Então galera, ó. Nós vamos fazer um ventilador sem hélice. Se vocês gostar do vídeo aí, ó. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixar aquele joinha. Sabe o que vale muito? Like, Pietro? Acho que vale. Acho que eu vou pedir mil likes nesse vídeo. Mil likes? Aham. É isso aí galera. Ouça o Pietro aí, ó. Deixa o joinha aí pra ajudar a gente aí no canal. Tchau. 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 o like, né? Claro! Viu? Fazendo! Então ele sobe o negócio. Tem segredo, né, gente? Tem segredo. Galeria, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, aperta o sininho e se inscreva no canal. Tchau! O ventilador tá bom! Tchau!